Música Rede Grava de TV aqui em Juruáia pela TV Juruáia Você acompanha a nossa programação através do app Baixe aí no seu celular no Play Store TV Juruáia Ou pelo sistema digital de TV Ainda nas redes sociais Gente, hoje eu estou aqui no centro de Juruáia Estou aqui, você está vendo sensual moda íntima Pensa naquelas peças únicas, exclusivas É aqui na Sensual Eu vou conversar com a Denise que tem mais informações Tudo bem, Denise? Tudo bem Maravilha Denise, conta pra gente quanto tempo que a Sensual está aí no mercado Então, a gente está no mercado já, vai fazer quase 20 anos A gente sempre está buscando inovar, trazer peças de qualidade Bacana, Denise Sensual moda íntima, gente Peças exclusivas Você está me falando que são peças exclusivas Então não tem no vizinho, é tudo daqui Sim, são todas exclusivas A gente tem a nossa própria produção A gente sempre busca inovar peças que vem, tendências do mercado Que vem de fora Cores diferentes É importante frisar, gente, que a Sensual Além de trabalhar com as lingeries Tem a linha noite, é isso mesmo? Isso, a gente trabalha com a linha Desde a linha básica até a mais sofisticada Tem a linha noite Que vem camisola, espartilho Toda a linha noite mesmo É a Sensual moda íntima de Juruáia para Juruáia e para todo o Brasil É importante a gente falar aqui, Denise Se o pessoal precisar, gente, de revender sacoleiras, lojistas de todo o Brasil Vai ligar para onde? Aqui você entra em contato com a gente pelo telefone 3553-1456 Ou pelo WhatsApp 35991-5929-14 E o endereço? O endereço é que a gente fica na Avenida Manoel Gonçalves Gameiro Número 110 em Juruáia Tá aí, gente, Sensual moda íntima Pensou em lingerie? Sensual moda íntima Vem pra cá! Música